Pois é meus amigos, estamos aqui fazendo essa gravação aqui Não está tão bom não, mas dá para vocês verem um pouquinho As moedas que eu tenho guardado aqui, mas eu vou gastar agora para comprar massa de cuscuz Porque o povo fala que elas são caras, mas o que eu sei, o que elas valem é um real mesmo Não sei se ela tem assim valor, eu conheço também Aqui ó, vocês estão vendo aí né, aqui ó Está vendo aí meus amigos Eu vou trocar agora por cuscuz, vou comer Está vendo aí né, ó Esse aqui é um moleque com bola Esse aqui é o cara de um Vou mostrar aqui perto para vocês aqui ó Aqui um, aqui ó Aqui outro aqui Aqui outro aqui As três aqui vocês já viram né Então vou mostrar aqui ó Olha aí né galera Um pouco de truva não está mais Mas dá para vocês verem não está? Pois é O povo está falando que elas valem dinheiro né São caras para vender elas né Eu sinceramente meia galera São caras ou não, mas Eu vou Agora eu ia comprar ali um coco Um pacote de massa de milho E E tomar café Quando eu ia fazer um café E fazer um cuscuz Comer com coco Que para mim não tem valor não Essa aqui Para mim tiver valor Ela Não é tanto não Pois é meus amigos Então está aí viu Aqui as moedinhas aqui da copa ó Muito bonita Está vendo aí vocês ó Para mim não tem valor não galera Não sei, não sei, não sei Não sei para vocês Para mim não tem não Aqui ó Para mim não tem valor não A não ser para vocês Porque mais para mim Não tem não Aqui ó Está vendo aí galera Aí Então está bom meus amigos Um abraço fio Fico com Deus Fico com Deus Fico com Deus Obrigado.